E-commerce próprio ou vender por marketplace? Qual a melhor maneira para você ganhar dinheiro na internet com vendas online? Não é de se espantar que o e-commerce cresce a cada mês, mas o que é realmente o e-commerce? Quando a gente vê notícias, e-commerce cresce no Brasil 20% no último trimestre. E-commerce cresce no mundo 50% na última década. O que quer dizer essas notícias com o e-commerce? O que exatamente é e-commerce? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Caperetti, vendo na internet há mais de 11 anos. E hoje vou compartilhar um pouco com vocês essa trajetória e os pontos de vista que eu adquiri nesses últimos anos. Acredito que vou trazer fatos que de verdade fazem sentido para você analisar em qual momento da sua vida você está. E se vai fazer mais sentido você vender pelo Mercado Livre, pela Amazon, Shopee e outros marketplaces. Ou começar o seu e-commerce próprio, ou quem sabe, fazer os dois. Se você já é um vendedor, às vezes você é um inscrito que já me conhece, já vende no Mercado Livre e na Amazon, por que não ter um e-commerce? Será que existe motivo negativo para você não criar seu próprio e-commerce nesse exato momento? Então, bora para o vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. A primeira coisa que vocês têm que entender sobre e-commerce, 78% das vendas no e-commerce, ou seja, toda venda que é feita na internet é considerada e-commerce. E 78% do e-commerce no Brasil é marketplace. Então, quando a gente fala de e-commerce, abrange tudo, tá gente? Abrange vendas com o site próprio, vendas com landing page, que a gente costuma falar que é aquela página única de produto. E também abrange, em maior parte, as vendas por marketplace, como Mercado Livre e como Amazon. Entendendo que a maior parte das vendas na internet, no Brasil e aqui, até mesmo no mundo, vem de marketplace, eu vou começar falando dos marketplaces. Quais são as vantagens e desvantagens de você vender dentro de uma plataforma como o Mercado Livre e como Amazon? Primeiras vantagens. A primeira vantagem que você tem vendendo dentro dessas plataformas é que você não precisa se preocupar com o público. Ou seja, existem milhões e milhões de pessoas acessando aquele marketplace todos os dias em busca do produto que você vende. Sendo assim, você tem preocupação zero em trazer interessados, zero não é, mas você tem pouca preocupação em trazer interessados para o seu produto para realizar venda. Essa, na minha visão, é uma das maiores vantagens que a gente vai falar aqui. Mas também existem outras vantagens, como facilidade na hora da logística. Ou seja, você vende, na maior parte dos marketplaces, eles já geram uma etiqueta só para você levar no correio. Ou passam para coletar aquela mercadoria e, a partir daquele momento, você não se preocupa mais com a venda. A não ser que se tiver aí um pós-venda, um pedido de troca, de reembolso. Enfim, isso é uma grande vantagem. Você não tem muito cliente, apesar de ter contato, você não tem muito contato com o cliente final. Quem faz mais essa intermediação é o próprio marketplace. E também, uma outra vantagem de marketplace hoje, essa vantagem existe há 2, 3 anos aqui no Brasil só, é o modelo de fulfillment. O modelo de fulfillment é aquele modelo que você envia todo o estoque para um centro de distribuição deles e eles fazem todo o trabalho para você de embarar produto, imprimir nota fiscal, enviar o produto, entregar o produto, cuidar de pós-venda, enfim. Hoje, as referências no Brasil nesse estilo de e-commerce, que é o fulfillment, né? O full dentro do mercado livre, como é conhecido. E dentro da Amazon é conhecido como FBA ou FBA. Então, os dois são as maiores referências no Brasil, apesar de ter outras plataformas que também fazem. Mas, Bruno, no e-commerce também podemos fazer full fulfillment e eu vou chegar aí. Outras duas grandes vantagens que eu vejo é que você não precisa trabalhar branding quando você está trabalhando com marketplace. Você não precisa trabalhar a experiência do cliente. Então, são essas duas vantagens. Você não precisa ficar se preocupando em criar Instagram, postar todo dia, trabalhar um branding, enviar uma embalagem super linda para o cliente final. E você também não precisa criar experiências, não precisa fazer aquele famoso over delivery, que é você entregar mais do que a pessoa comprou. Ah, vou enviar com papelzinho de seda aqui, vou enviar assim. Não precisa. Tem gente que faz? Tem. Mas sempre tem um intuito. Quando alguém faz isso, o intuito é puxar para o e-commerce e depois para essa pessoa virar um cliente recorrente. Porque se você não quis enviar um cartãozinho ali dentro, se você não enviar nada, o cliente vai pegar aquele produto, vai receber aquele produto e não vai nem saber quem é você quando esse cliente está comprando o Mercado Livre da Amazon. Geralmente, a Amazon e o Mercado Livre e qualquer outro Marketplace, eles tentam esconder quem é o vendedor exatamente para não ter uma evasão de cliente. Para o cliente, no passado, ficava bem exposto os nossos dados ali, telefone e tal, e o cliente sabia que no nosso site geralmente era mais barato, ia no Mercado Livre, procurava, e depois ia no nosso site e comprava lá. Enfim, o Mercado Livre, a Amazon e outros Marketplaces estão blindando isso cada vez mais e cada vez mais o cliente não tem acesso à nossa informação e nós não temos da deles. Sendo assim, a gente começa as desvantagens de trabalhar com Marketplace. A primeira delas é essa. Você não consegue criar recorrência com os seus clientes porque você não tem muitos acessos a dados deles. Cada vez mais, as plataformas estão obrigando o seller e o comprador a negociar, a conversar, a resolver seus problemas dentro da própria plataforma. Por dois motivos. Um, que a plataforma não quer que esse cliente tenha a oportunidade de conhecer o nosso site fora do Marketplace. E o outro, que a plataforma quer trazer uma experiência boa para o cliente. Sendo assim, ela intermediando, ela vigiando a nossa conversa, ela consegue ter melhores resultados na experiência do cliente. Então, a gente entra aí com uma desvantagem. A segunda desvantagem é da gente não conseguir construir. Apesar de eu ter falado ali como vantagem, tem pessoas que gostam de trabalhar equity, ou seja, valuation da empresa, quer trabalhar branding. Fica bem difícil trabalhar branding quando você vende em Marketplace. Então, isso pode ser um ponto positivo e pode também ser um ponto negativo para o seller. Vocês entenderam todos os pontos positivos e negativos aí de vender no Marketplace. O principal deles, vou citar novamente, é não se preocupar com o público. O principal ponto positivo ali, a grande vantagem de vender em Marketplace, é que você não precisa se preocupar em trazer interessados para o seu anúncio. A própria plataforma já tem acesso o suficiente para te ajudar a vender. Agora, bora falar de e-commerce. E-commerce que eu falo, site, loja virtual própria. Lembrando que e-commerce é o guarda-chuva de vendas online e aí subdivide em Marketplace, drop, subdivide aí em loja virtual própria, em landing page, enfim. Temos vários segmentos dentro do e-commerce. Mas o segundo segmento que é o maior é ter uma loja virtual própria. Qual é a vantagem de você ter uma loja virtual própria? Menos comissões. Então, quando você vende num Marketplace como o Mercado Livre, por exemplo, você paga 18% de comissão, 15% de comissão. No e-commerce, se você estiver utilizando um intermediador de pagamento como o PagSeguro, o Mercado Pago, você vai pagar 4,5%, 4%, 3%, dependendo da transação que você fizer. Então, sobra, entre aspas, 15%, 14% quando você vende direto no seu e-commerce próprio, se você estiver vendendo o mesmo preço do Mercado Livre, por exemplo. Se o seu e-commerce tiver o mesmo preço do Mercado Livre, vai sobrar uma quantia em dinheiro para você. Mas, mas tem uma desvantagem bem que vai direto, eu sei que eu estou pulando todas as vantagens para as desvantagens, mas que vai direto em encontro a essa informação. A grande desvantagem do e-commerce é que você abrir um e-commerce hoje é a mesma coisa que abrir uma loja no deserto. Como que você faz uma loja no deserto bombar? Como que você faz uma loja no deserto ter lucros? Você vai ter que promover o turismo para essa região do deserto, para passar gente ali e comprar na sua loja, correto? Então, essa analogia eu costumo fazer bastante. Para você abrir uma loja virtual, você precisa trazer gente, ou seja, você precisa promover turismo, você precisa fazer tráfego. Ah, não é tráfego, é tráfego. Você precisa aumentar o número de pessoas que visitam o seu site. E não adianta você postar em grupo de Facebook, não adianta você sair gritando para Deus e o mundo que você abriu um e-commerce que inicialmente você não vai ter visitas. A não ser que você tenha um perfil nas redes sociais muito, mas muito engajado, ou que você tenha técnicas de tráfego pago, que seria você investir em Facebook Ads e Google Ads. Então, a grande vantagem e desvantagem do e-commerce é essa. Agora, tem outras vantagens também. O e-commerce, quando é nichado, ou seja, quando é segmentado, você consegue gerar um valuation, criar uma marca naquele nome ali. Então, por exemplo, estou vendendo produto de pet shop. O nome do meu e-commerce é Pet Brasil. Eu sei que já existe, tá, gente? Mas estou dando só uma ideia. Casa do Pet. Você começa a vender só coisa de pet shop, por que não o maior pet shop do Brasil, quando você estiver grande, não teria interesse dentro do seu e-commerce? Pois, já tem todos os produtos, já tem o público, tudo. Por que não encaixar o seu e-commerce ali dentro? É muito fácil, entre aspas, não é fácil, mas é mais fácil você vender uma empresa que tem um nome, que tem um e-commerce, do que vender uma empresa que tem só uma conta dentro do mercado livre. Mas, para você criar uma empresa com valuation suficiente, ou seja, com valor suficiente, precisa de um investimento muito absurdo em tráfego, que é Facebook, Google Ads, influência, o que for, para trazer gente para dentro do e-commerce. Meu ponto de vista para você agora é de uma pessoa que já trabalhou há mais de 11 anos com o e-commerce em geral. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram ainda, nós postamos o dia a dia de uma operação que vende mais de 600 mil reais por mês dentro do mercado livre, da Amazon ou do Marketplace. E se você ainda não é seguidor do nosso canal, se inscreve aqui agora, ativa as notificações e não esquece de curtir o vídeo, beleza? Isso daí nos ajuda demais e motiva a criar mais conteúdos como esse, caso você esteja curtindo. Enfim, o meu ponto de vista é, na minha visão, é muito mais fácil, na minha visão, com a minha experiência de 11 anos empreendendo nesse segmento, é muito mais fácil você vender por Marketplace e pode escalar altamente no Marketplace. E depois que você estiver vendendo 100, 200, 300, 400 mil por mês ali em Marketplace, você pensa em e-commerce próprio. Ah, Bruno, mas eu trabalho somente com lixo, somente com segmento. Vale a pena ter e-commerce próprio? Aí vale, desde que você tenha uma gama de produtos muito legal, mas não deixe de estar em Marketplace. O Marketplace pode ser uma fonte de tráfego para você. Por quê? Apesar de o Marketplace esconder o seu nome ali, você pode mandar um cartãozinho, um folheto, mostrando para o seu cliente que a próxima compra ele tem um cupom de desconto para comprar diretamente no seu site. Sendo assim, você gera interesse das pessoas a acessarem o seu site numa próxima compra. Então, pontos de vista é, se você tiver audiência, se você tiver facilidade com Google Ads, Facebook Ads, se você tiver facilidade em montar uma loja nichada, segmentada, o e-commerce pode ser o melhor caminho para você. Mas caso você, o e-commerce loja própria, mas caso você esteja somente querendo empreender e independente do que irá vender, você quer ganhar dinheiro com vendas online, o negócio correto para você começar ou para você escalar suas vendas é focar em começar a vender no mercado livre na Atos. Perfeito? Espero ter te ajudado, nos vemos no próximo vídeo e não esquece de curtir, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!